Pelo menos uma pessoa morreu e seis estão dadas como desaparecidas por causa das intempérias que estão a assolar o sudeste de França. Os departamentos mais afetados pelas inundações são o Gare e a Ardèche. Sábado, os bombeiros encontraram um cadáver enquanto procuravam um homem que desapareceu quando o carro onde seguia foi levado pela corrente. Outro ocupante do carro foi encontrado com vida. Já este domingo, duas pessoas que seguiam igualmente dentro de um automóvel foram dadas como desaparecidas. As autoridades estão ainda à procura de um pai e duas crianças de 4 e 13 anos.